Música Quem passar pelo Parque das Águas no Jardim Abaeté vai poder apreciar a escultura Criador e Criação a mais nova obra do artista plástico Chico Niedzielski O nome Criador e Criação, então ela é um círculo ou uma esfera formada de círculos de placas interpostas, interconectadas e um espaço vazio que delimita um círculo o círculo não tem começo, não tem fim, é infinito então nos aproximamos aí de Deus, do Criador o cubo tem limites estritos, fixos, é a criação, é a matéria, somos nós A esfera, pintada em vermelho, tem 12 metros de diâmetro e chama a atenção mesmo à distância A obra foi uma doação da empresa Jaraguá, que realizou a construção e a montagem das placas de aço uma parceria com a Prefeitura de Sorocaba Essa obra coincide bastante com a atividade da Jaraguá, que é uma indústria pesada portanto esta escultura só poderia ser feita numa indústria desse tipo, já que ela tem 80 toneladas então para nós foi um prazer muito grande e atendeu também a filosofia básica da Jaraguá que é fazer o mundo um pouco melhor em valorização do homem Para conhecer de perto a escultura Criador e Criação, basta visitar o Parque das Águas que fica na Avenida Dom Aguirre, no Jardim Abaeté A Avenida Dom Aguirre A Avenida Dom Aguirre A Avenida Dom Aguirre